Olá, eu sou o Cronos e no vídeo de hoje vocês vão ter que tentar não sentir nervoso Então assiste esse vídeo até o final, meu filho, e vamos ver se você vai ter coragem o suficiente Pra conseguir terminar esse vídeo inteiro e não sentir nervoso nem uma vezinha sequer, beleza? Então vamos ver Começando aqui, que, 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 que é isso? Que que esse cara tá fazendo, velho? O cara tá com um skate em cima de uma ponta... Não! Não, esse cara não... Não, ele não vai fazer isso Ele não vai fazer isso, pelo amor de Deus O que que é isso? Ele vai descer o skate na... Que que é esse, meu filho? Nossa, o cara tá com paraquedas, que que é isso? Mano... Que? Mano, não tem explicação, eu não percebi que ele tava de mochila Caraca, o cara tá com paraquedas, mas é um paraquedas que parece muito uma mochila de escola Nem percebi que ele tava usando algo ali Eu acho que ele acordou um dia e falou assim É, eu vou me jogar da ponte No skate E foi Só que ele abriu paraquedas Meu Deus do céu Esse cara tem algum probleminha Agora, preste atenção aqui Neste navio em alto mar Cê tá doido, velho? Eu nunca entrei num navio na minha vida, pessoal Mas depois de ver esse vídeo aqui Aí é que eu não vou entrar mesmo Cê tá maluco? Vem, olha o tamanho dessas ondas E o vento? Credo, imagina você ali dentro desse navio Misericórdia Cê tá maluco Cê tá maluco Cê tá maluco Alguém aí já foi em algum navio na vida? Comenta aqui embaixo pra mim se alguma vez você já entrou num navio Porque eu não E depois de ver esse vídeo aqui Eu também não quero também não Agora Ah, credo, mano O que é que é isso? Ai, não Não, não Não, não Não, não, não Eu tô ficando doido Ou saiu uma barata de dentro da boca desse cara? Não, pra começar que tem um monte Já tem um monte de bicho aqui ao redor da cabeça dele Mas o fato de ter um bicho dentro da boca dele Pra mim foi Nossa, por quê? Olha só, de novo Ai, saiu mesmo Mano Mano Ai, não Esse vídeo Tem mais? Ai, tem mais de um Sai daqui Sai, sai, sai vídeo Sai Três Ah, não Não Vão embora Vão embora Vão embora Não tem como O que que esse cara tem na cabeça? Além de baratas Não, agora é sério O que que esse cara tem na cabeça Pra poder fazer uma coisa dessas? Meu filho Pelo amor de Deus Vamos Sei lá, velho Vamos Vamos ver um vídeo do Cronos Tá Muito mais Sensacional Vamos deixar um like nesse vídeo agora Nesse momento Oh, perfeito Cara Inclusive se você ainda não clicou no like nesse vídeo Deixa um joinha aqui embaixo até agora Se você sentiu nojinho também com isso que esse cara acabou de fazer Mano Deixa um like aqui nesse vídeo E se inscreve no meu canal também Porque se você não fizer isso hoje à noite Uma baratinha dessa que tava na boca dele Vai entrar na sua boca Já falei Já falei Ó Se eu fosse você eu não pagava pra ver Então sabe como é que é, né? Deixa aquele joinha aqui embaixo E se inscreve no meu canal também Pra gente poder chegar nos 6 milhões de inscritos Beleza? Agora galera Se liga nessa escadaria aqui Cê tá doido, mano? Só de olhar pra essa imagem Eu já fiquei cansado Meu Deus do céu O cara não se contentou em fazer uma escada? Não Ele quis fazer uma que é praticamente impossível Será que alguém consegue escalar? Isso aqui é escalar Não é nem subir, cara Isso aqui é escalar realmente a pessoa que conseguir Sair desse degrau aqui E chegar nesse outro aqui de cima Ela já pode riscar lá no livrinho da vida dela Que ela escalou uma montanha Porque isso aqui não é uma escada Pelo amor de Deus Cê tá doido O cara usa até Olha só O cara usa uma luva pra poder subir essa escada Eu já até perdi o fôlego só de ver Mano Pior do que o mar Que a gente acabou de ver É só se esse mar fosse de lava Olha a lava correndo aqui Véi Isso aqui tá mais veloz do que o rio Olha a velocidade que tá Imagina o calor que eu não tava fazendo ali, né Não, mas se bem que agora Eu até que Eu gostaria de estar aqui, ó Na estrada Porque, mano O frio que eu tava fazendo na minha cidade Tá tão grande Que não ia ser tão mal Ficar ali, não Mas ia ter que ser perto desse carro aqui Porque lá Com certeza eu ia derreter Literalmente Mano Se a pessoa encosta aqui Se a pessoa Chega perto ali Já era, né Imagina se ela encostar nessa lava Ela encostou o dedo Cadê o dedo? Sumiu Perdeu o dedo Na hora Agora o que que esse menino tá fazendo? Ele tá rasgado O que que é isso? Tem alguma coisa dentro do crocodilo de pelúcia O que que tá dentro desse crocodilo, velho? O que que é isso, velho? Uou, tá se mexendo Tem alguma coisa Tá se mexendo Pera aí, galera Calma, calma, calma Antes de mais nada Antes de mais Antes da gente continuar aqui Observar o que que tem aqui dentro desse crocodilo Eu só queria falar uma coisinha Por que que tem uma criança É uma criança Isso aqui é uma criança Parece que é uma criança E aqui atrás tem os adultos Os adultos falaram assim Mano, quer saber? Deixa que a criança mexe Eu não tô ali aí Eu não quero descobrir o que tem aqui dentro E deixou o moleque brincar lá com o brinquedo Só que aparentemente Tem alguma coisa muito perigosa Aqui dentro desse negócio, velho Eita! Tem uma cobra dentro do brinquedo de pelúcia ali, ó Do jacaré de pelúcia E é uma criança que tá mexendo Os adultos simplesmente falaram assim Não, vai lá você É criança Você entende Vai lá O brinquedo é seu Você que cuida Vira com isso aí, meu filho Não é problema meu não E lá tá a criança, velho Ih, conseguiu tirar Conseguiu tirar Caraca, olha o tamanho da cobra Que tá ali dentro Ela tá dando bote, hein E ele continua mexendo Com o pauzinho na cobra, velho Isso não vai dar bom, não Não vai dar bom, não Uou Olha o tamanho, velho Não Ah, não O moleque tá pegando Não Ele não tá fazendo isso O moleque tá pegando a cobra Ah, não Mano Eu tava achando que era uma criança Não é uma criança não, velho Agora deu pra perceber aqui Pelo rosto dele Que ele é um adulto Meu Deus do céu Que susto Eu achei que era uma criança Que tava tentando tirar a cobra De dentro do brinquedo ali Mas não É um adulto Beleza E aparentemente é um adulto Treinado Ele conseguiu tirar a cobra ali Mandou bem Será que tem mais? Que isso Tem mais? Ah, não, velho Não é possível Tem um milhão de cobras Dentro do brinquedo Você que tá me assistindo Se você tem algum brinquedo De pelúcia Já sabe, né? Se eu fosse você Eu tomava mais cuidado Na hora de dormir com ele à noite Mano Agora imagina Você tá na sua casa E de repente Começa a ventar Olha que ventania tranquila Apenas uma brisa É apenas uma brisa Ali Olha que coisa maravilhosa Bem calmo Bem tranquilo Mesmo a casa inteira de vidro Realmente Não tem nenhum perigo Ficar filmando aí O vidro não pode A qualquer momento Explodir Na sua cabeça Nada Não Não tem perigo nenhum É só um furacão Nível 32 Olha isso Olha a velocidade Tem uma criança Agora tem uma criancinha ali E olha a velocidade Que é isso, velho A cadeira foi embora A cadeira já foi-se embora Caiu árvore Caiu telhado Esse vidro aqui da casa Meu amigo Você está de parabéns Porque eu não sei vocês, pessoal Mas aqui na minha casa Toda vez que começa a ventar mais forte Eu já fico com medo da janela explodir Imagina se eu morasse nessa casa aí, mano Com a parede toda de vidro Você está maluco Eu ia ficar ali filmando Eu já ia estar debaixo da minha cama Escondido e rezando Agora o que essa moça vai fazer? Que que é isso, minha senhora? Isso realmente parece... Não, ela não vai Ela foi Ela foi Que que é isso? A tiazinha está muito doida Mano, ela se pendurou Ela se pendurou Segurando apenas no pedaço de pau Que que é isso, minha gente? Essa mulher está muito... Ela já está em 2081 Essa mulher já está no futuro Que isso, velho Não é possível Mas seguinte, galera No vídeo de hoje Nós vimos aqui várias coisas Que com certeza te deram No mínimo Um leve nervosinho Não é verdade? Mas se você gostou desse vídeo E quer ver mais vídeos como esse Deixa aquele likezão E se inscreve no meu canal aí, beleza? Até o próximo vídeo E tchau!